subwoofer ativo BSAW8 bivolt, tem entrada fio paralelo, entrada RCA, saída RCA, controle de fase, controle de volume, controle de frequência crossover de 60 Hz a 120 Hz, porte ajustável, ele é bivolt, chave liga, desliga, e as entranhas do bicho aí, uma placa, transformador toroidal, fonte, 50 volts por 10.000 µF vezes 2 de fonte, tem mais um ali que é regulador, transformador toroidal, bivolt, vamos ver aqui, 80 VA, 35 mais 35 volts, 14 ampere, fabricado aí pela EGORIZE ELECTRIC FASCAN, bom tamanho, aí usa dois, dois transistores aqui ó, B817C, o gabinete dele aqui, 8 polegadas, muito bem construído, falante, material super leve, emborrachado, polipropileno, uma bitola muito boa dos cabos aqui, aqui, creio que ser 1,5 ou 2 milímetros, creio que é 2 milímetros, em mão dupla, para repelir os pesados, 8 polegadas, duplo, aqui ó, vou pôr na luz, material dele, muito bem feito, muito bem feito, esses conjuntos aí da BSA, uma aranha grande, bobina de alta excursão, com respiro, ó, toda a parte de respiro, não tem respiro traseiro, devido a esses respiros aqui, ó, o gabinete, a parte de trás é um amplificador, aqui um duto em L, um duto aqui de 3 polegadas, muito bem construído, toda, toda, é, para evitar ressonância aqui, um feltro, o gabinete dele aqui, tela, muito, muito bem feito, 8 polegadas, modelo dele, já falei lá no começo, é o BSA W8,